O Centro Social de Paramos concretizou mais um sonho no passado dia 2 de março, com a inauguração do espaço físico do Projeto Bem Guardado, um local onde as pessoas em situação de sem-abrigo poderão guardar os seus pertences em segurança. O local escolhido para os cacifres foi o Salão Paroquial da Paróquia de Espinho, devido à sua centralidade e devido aos apoios que já são realizados naquele espaço a pessoas nesta situação de extrema vulnerabilidade. O Projeto Bem Guardado surge no âmbito do programa Bairro Chodávez, ao qual o Centro Social de Paramos concorreu, em parceria com a Rede Social de Espinho. Há duas décadas, ou há mais de duas décadas, que o Centro Social de Paramos intervém com as pessoas em situação de sem-abrigo e que as ouve nos vários giros de rua que faz. E uma da questão que eles nos falavam muito era a dificuldade de ter um sítio para guardar os seus bens de forma segura. Portanto, no fundo, eles dormem na rua, mas não têm um sítio seguro para deixar os seus pertences. Com base nisso, e porque o Centro Social de Paramos gosta muito de sonhar, de ouvir as pessoas e de ter vários projetos diferentes que alcancem o máximo de necessidades possíveis das pessoas que acompanhamos e, perante a possibilidade de concorrermos à candidatura do programa Bairro Chodávez, surgiu esta possibilidade de nos juntarmos todos em parceria e propor o Projeto Bem Guardado. O Projeto Bem Guardado consiste em que é num espaço físico, neste caso a coincidência do espaço da Paróquia de Espinho, onde nós colocamos armários que as pessoas podem recorrer perante sinalização para guardarem as suas coisas e, portanto, terão que estar em situação de sem-abrigo no Conselho de Espinho, terão que estar sinalizadas pelo Mepisa e, a partir daí, terão que aceitar o regulamento e, portanto, todas as regras inerentes. Atualmente, temos 15 cacifres espalhados por algumas zonas estratégicas da Paróquia de Espinho, com a possibilidade, que é o que nós esperamos, que com o término da candidatura e do financiamento ao programa Bairro Chodávez, possamos, se assim fizer sentido, alargar um maior número de pessoas. Esta resposta serve para uma fase de vida da pessoa, uma fase de emergência social em que as pessoas estão a dormir na rua e, portanto, o que nós também esperamos é que depois em ponte com as outras equipas de reinserção e de reintegração na sociedade, possamos passar as pessoas para outras fases e para outros projetos mais exigentes e deixem de precisar desta ajuda. Os problemas que existiam de recordações roubadas, de cobertores e de outros utensílios vandalizados, documentos perdidos, a partir deste dia isso deixa de acontecer, devido ao empenho de todos os parceiros neste projeto. Paróquia de Espinho, Câmara Municipal, Cruz Vermelha, SICA e CRI Porto Central. Câmara Municipal, Fim de Espinho, Câmara Municipal, Fim de Porto Central.